Se você é uma pessoa que tem ou conhece alguém que possua gordura localizada, aquela gordura chata e que incomoda normalmente na região da barriga, esse vídeo aqui é pra você. Então assiste até o final e presta bastante atenção em tudo que vai ser falado. Solta a vinheta aí, bora pro vídeo. Eu não quero mais ser um frego, nunca mais eu vou parar de malhar, não quero mais ser um palido. E aí galera ligada aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis E como vocês já viram aí, o vídeo de hoje é sobre gordura localizada. Na verdade eu já tinha feito um vídeo, sei que de dois anos atrás, sobre a gordura localizada. É um vídeo que na verdade deu bastante acesso, mas agora eu vou atualizar todos os vídeos informativos aqui no canal, adicionando novas informações que vão ser cruciais e vão te ajudar bastante no seu desenvolvimento corporal. Então toda terça-feira pode vir aqui no canal que vai ter um vídeo informativo novo, porque eu realmente quero ajudar você a atingir seu objetivo. Então vamos lá pro assunto vídeo, gordura localizada. Como que eu posso fazer pra tirar essa gordura do corpo, pra eliminar ela de verdade? Será que existe algum gel, algum suplemento, alguma cinta milagrosa que vai fazer com que eu perca isso? Eu já vou te responder que não existe milagre, mas existem várias técnicas que você pode aplicar pra reduzir essa gordura aos poucos, através da mudança de alguns hábitos simples que você provavelmente tem no seu dia a dia. Então vamos lá, por que que a pessoa tem gordura localizada? Às vezes é aquele típico falso magro. Uma pessoa que às vezes se tiver de camisa, você olha ela e fala, essa pessoa ela é magra. Mas quando a pessoa tá sem camisa, ela sabe que ela tem uma gordurinha acumulada na região do abdômen. E muitas vezes por que que essa gordura é acumulada? A forma mais comum das pessoas terem gordura localizada é justamente pelos maus atos. A pessoa se alimenta mal, alguns dias se alimenta pouco, outros dias se alimenta muito, não tem uma rotina, não segue uma dieta, não faz uma reeducação alimentar. Além também do sedentarismo, ou seja, uma pessoa que não pratica atividades físicas regularmente, não faz nenhuma caminhada, nenhuma corrida, não faz musculação, nem nada do tipo. Mas existem pessoas que mesmo praticando exercícios físicos regularmente, elas também têm gordura abdominal. E por que isso acontece? Muitas vezes porque a gente tem que entender que essa gordura localizada é uma gordura de estresse metabólico. E como assim, Vitor? O estresse metabólico seria basicamente o catabolismo de massa muscular de forma acelerada. Aí você vai continuar falando, não tô entendendo nada. Isso significa que muitas vezes você tentou emagrecer na marra, sabe? Você tava com seus hábitos de alimentação ruins, comendo qualquer coisa, às vezes comendo muito, às vezes comendo pouco, e de repente no outro dia você fala, vou começar uma dieta. E aí você deu uma restrição calórica drástica pro seu corpo, por exemplo, ficou uma semana comendo só salada, ou então zerou o seu carboidrato, tava comendo bastante no dia anterior e do nada você falou, vou fazer uma dieta low carb, uma dieta zero carb. E isso é algo que vai gerar estresse metabólico. Ou seja, você vai perder peso. Mas esse peso que você tá perdendo não é da gordura em si, muitas vezes do catabolismo da massa magra que você já tem, que é aquilo que a gente deveria tentar preservar. E também há uma redução na retenção hídrica. Ou seja, você perdeu água e você perdeu músculo, mas a gordura continua ali. E essa mudança drástica na dieta pode fazer sim com que você acumule aquela gordura abdominal. Porque na falta de energia o nosso corpo guarda gordura, na maioria das pessoas na região da barriga, pra uso se necessário. Isso é o conceito da famosa homeostase que eu falo aqui no canal. O nosso corpo tende a ficar estável. Então a partir do momento que você dá esse choque nele, essa restrição calórica durante um tempo, seja uma semana, duas, três, um mês, dois meses, o seu corpo por estar nessa privação de energia, ele vai tentar acumular gordura que seja de fácil uso caso necessário. Porque a gordura é isso, a gordura é um estoque energético que será usada na falta de energia. Então não faça isso, não corte calorias de uma forma brusca. Se você hoje, no seu dia, tá comendo 3 mil calorias, não corte pra mil calorias. Eu já vi inscritos aqui do canal falando, Lelis, minha dieta tá com 500 calorias, você acha que tá bom? 500 calorias não é nada, cara, nada. Então se você é uma pessoa que tem gordura localizada, não reduz as calorias de uma vez não. Vá reduzindo elas gradativamente. Ou seja, se você tá comendo 3 mil calorias, vá reduzindo. Pra 2.900, pra 2.800, 2.700. Não corte de 3 mil pra 2 mil, não pule um degrau. Vá descendo a escada, degrau por degrau, que aí sim você conseguirá reduzir a gordura e ao mesmo tempo manter ou até ganhar massa muscular. O fato é, se você está com gordura localizada, significa que está faltando uma adequação na sua dieta. Tá fazendo as coisas da sua cabeça achando que vai dar resultado, mas não vai te dar resultado nenhum. Pode até piorar o seu caso e aumentar as gorduras localizadas. Mas, Vitor, você falou esse conceito todo aí, mas não explicou como que eu faço pra queimar gordura localizada. E agora que você já tá no meio do vídeo, já posso te dar um choque de realidade. Não tem como você queimar gordura localizada, esquece. Você só consegue retirar a gordura localizada através de processos estéticos. Como, por exemplo, uma lipoaspiração. Aí sim você consegue tirar aquela gordura localizada. É algo que você vai gastar muito dinheiro que se você não adequar a sua alimentação e não adequar o seu exercício físico após esse procedimento estético, você vai voltar a ter as mesmas gorduras. Então você tem que mudar de uma vez por todas. E como que você faz pra mudar isso? Justamente entendendo que o seu corpo não sabe que você quer queimar gordura na barriga. Não existe isso, esquece. Você queima gordura de uma forma geral, baixando os níveis do seu BF, ou seja, body fat, percentual de gordura. E aí a gente tem que entender também que não existe só um tipo de gordura. Pode ser que você ache que tá com uma gordura difícil de tirar e às vezes é muito tranquilo. Como, por exemplo, você sabe o que é gordura visceral? A gordura visceral é aquela gordura que fica junto aos órgãos. É uma gordura que normalmente é fácil de ser adquirida e é fácil também de ser eliminada. E a função dela é justamente abastecer o organismo e fornecer energia. Essa chamada gordura visceral é aquela famosa barriga de chope, você já deve ter ouvido falar. E a gente também tem a gordura superficial, que seriam os pneuzinhos, as pochetes, e essa gordura sim é mais difícil de ser perdida. E até o final desse vídeo que eu vou ensinar pra você um truque de como você pode fazer pra tirar essa gordura localizada. De uma forma muito, muito fácil. Então assiste até o final. Lembrando o seguinte, esse acúmulo de gordura, tanto nos homens quanto nas mulheres, podem ser gerados por uma questão hormonal. No caso dos homens, quando eles estão com a testosterona baixa, a tendência é ter um maior acúmulo de gordura. Além de ter menos desejo sexual, a tendência é ter uma indisposição pra fazer as coisas, então isso acontece. No caso das mulheres, por exemplo, o estrogênio, hormônio feminino, ao mesmo tempo que ele é um hormônio que vai proteger a mulher de doenças cardiovasculares, ele também estando muito alto ou muito baixo, pode acumular uma gordura subcutânea a longo prazo. E isso, na verdade, no caso das mulheres, seria uma preparação pra gravidez. Mas os homens também têm que prestar bastante atenção nesse hormônio, porque o estrogênio muito alto ou muito baixo também vai fazer com que haja um acúmulo de gordura, pode gerar o aparecimento de espinhas, etc. Por isso que é sempre importante você estar fazendo os exames com regularidade. Agora, antes de eu contar o segredo de como tirar gordura abdominal pra vocês, entenda o seguinte, cintas pra fazer você suar mais durante o exercício não funcionam. Só vai fazer você suar mais. Suor não é gordura, não. Suor é basicamente água que sai do corpo pra regular a temperatura externa com a temperatura interna. Então cinta não serve pra nada. Cremes e gels redutores também não funcionam, tá? Não serve pra queima de gordura. Nenhum creme, nenhum gel tem o poder de fazer isso. Drenagem linfática não serve pra tirar gordura localizada nem gordura nenhuma. A drenagem linfática apenas diminui a concentração de líquidos no local em que ela é feita e diminui, consequentemente, o inchaço corporal, mas não é responsável por tirar gordura nenhuma. Aí o pessoal vai falar pra mim, Vitor, e se eu fizer mil abdominais por dia, dois mil, três mil abdominais? Também não vai servir pra nada na questão da queima de gordura localizada. Mas aí que vem a dica, você tem que prestar bastante atenção. Primeiramente, existem vários vídeos aqui no meu canal ensinando como que você treina abdominal corretamente. Você fazer 300, 400, 500 abdominais por dia não vai mudar em nada, cara. Você tem que trabalhar o abdômen como qualquer outro músculo do seu corpo. Ou seja, vai parecer bobo, mas eu quero trabalhar o meu bíceps. Eu não vou ficar fazendo 200, 300 repetições aqui no meu braço, ó, sem peso nenhum. Vai adiantar alguma coisa eu ficar fazendo isso aqui com o meu braço, ó? Vou fazer duas mil, ó, 100, 200, 300. Vai adiantar eu fazer isso aqui com o meu braço que eu tô fazendo? Não. Então vai adiantar alguma coisa eu ficar fazendo 100, 200, 300, 400 abdominais assim? Também não. Porque o abdominal é um músculo como qualquer outro. Então você tem que trabalhar com pesos e progressão de carga. Assim que você vai gerar hipertrofia nele. Fazer com que seu gomo abdominal fique maior, fique mais espesso. Então o primeiro truque aqui é você começar a trabalhar com pesos. A partir do momento que você coloca 5 quilos que seja, segurar aqui na cabeça ou atrás da cabeça pra força gravitacional, até atuar mais, aqueles 5 quilos vai ficar muito pesado. Então se você começa a fazer com peso, é um estímulo novo que você tá dando pro seu abdômen que vai falar pra ele, olha, você precisa aguentar mais carga, então você tem que aumentar. Vai gerar aquelas micro lesões nas fibras musculares. E a partir do momento que você comer, descansar, vai recuperar aquelas fibras e o abdômen vai crescer maior. Então qual que é o segredo? Vamos supor que isso aqui é a camada de gordura que você tem na sua barriga, em cima do abdômen. Isso aqui é o seu gominho abdominal. O pessoal fala, ah, fulano tem tanquinho, fulana tem tanquinho. Todo mundo tem tanquinho. Todo mundo tem o abdômen, tem o desenho abdominal. Mas qual que é o problema? Que tem uma capa de gordura em cima do seu abdômen. Então isso aqui é o seu músculo abdominal e isso aqui é a capa de gordura. Como que você faz pra deixar esse tanquinho, pra deixar esse abdômen aparente? Ou você pode deixar o abdômen do tamanho que ele tá e diminuir o percentual de gordura através da dieta, do treino, do aeróbio. E aí a gordura vai ficar embaixo do abdômen e o abdômen vai aparecer. Ou você tem outra forma que é exatamente a dica muito importante que você vai ver aqui. Capa de gordura tá aqui. Seu músculo abdominal tá aqui. Ao invés de você diminuir tudo isso de gordura, sabe o que você pode fazer? Você pode aumentar o músculo do seu abdômen. Ou seja, você vai treinar com peso, não vai treinar todo dia, vai dar o descanso adequado pra ele de um ou dois dias pelo menos. E aí o que vai acontecer? Seu abdômen que tá aqui, ele vai aumentar, olha. Olha, ele aumentou. Então ao invés de você ter que diminuir isso aqui de gordura, você tem que diminuir isso aqui. Olha, isso não funciona só pro abdômen, tá? Funciona pra qualquer músculo. A quantidade de gordura que você vai ter que reduzir pra deixar aquele músculo aparente é muito menor. Então tava aqui, eu aumentei meu abdômen pra cá, eu vou ter que diminuir só isso de gordura. Se meu abdômen continuasse do mesmo tamanho, eu ia ter que diminuir isso tudo de gordura. Ia dar muito mais trabalho, a dieta ia ser muito mais trabalhosa. E isso funciona pra qualquer músculo, pro bíceps, pro tríceps, pras costas. Por isso que a musculação é muito importante. Quando você treina e tem uma hipertrofia dos músculos, consequentemente você tem que perder menos gordura pra atingir a definição corporal. Inclusive eu vou falar disso no meu curso, tá? Que é um curso que tá em produção, onde eu vou ensinar pra você o passo a passo do que você deve fazer pra atingir o seu objetivo na academia. Seja ele a definição corporal de verdade, utilizando vários truques e várias técnicas pra atingir aquilo de uma maneira muito mais fácil. Ou seja, você que tá querendo ganhar massa muscular e ficar mais forte também. Eu queria dizer pra você que o curso tá em andamento, o curso vai ser finalizado. E eu vou falar pra vocês aqui no canal, por isso que é muito importante que você clique aqui embaixo no botão de se inscrever. Às vezes, dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo, já até lançou o curso. Então dá uma olhada na descrição do vídeo aqui também. Então é isso, galera. Se você quer perder gordura localizada, entenda que não tem como você queimar apenas aquela gordura. Tem como você queimar gordura do corpo de uma forma geral, estando em déficit calórico. Ou seja, consumindo menos calorias do que você gasta no seu dia. E isso você vai conseguir através da dieta correta, através do treinamento e através dos aeróbicos. E através do treinamento você consegue aumentar o seu músculo pra ter que diminuir muito menos gordura. Pra que você consiga ver a definição corporal aparente. Então foi isso. Lembrando que toda terça-feira vai ter vídeo informativo aqui no canal. Então se gostou, não se esquece, já vai deixando o like. Comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida, o que é que você quer ver nesses vídeos informativos. E foi isso. Valeu, falou, fiquem todos com Deus e... Tchê! E até o próximo vídeo! Tchê!